O Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, em parceria com o Ministério da Cultura, abriu um edital para a seleção de 27 arranjos produtivos locais intensivos em cultura. O prazo para inscrição vai até 30 de setembro. Em cada estado será selecionado um projeto que deve estar enquadrado em uma das categorias definidas pela Secretaria da Economia Criativa do Ministério da Cultura.